Música Você só boy que malandro tá na pista, ó, nós aqui de novo Nos carros de malandro, caravan cabuloso Logo depois da 20, 30, 6, caneco, para No posto pro Flamengo, aí que os boy ficam te dar Se quer pagar um pau, sai que o meu agradece É tudo nosso, vagabundo, Zó, Paulo, Chevette, não carece Depende dinheiro pra tirar uma onda aqui Curto minha lombra de Planalti na Ceilândia, tudo em casa Né, aí pelos becos é o trajeto, diário 17 Alvo fácil pros boneco, dadado, flagrante, tá na bota E quem acha na BR uma ameaça e campo é queimar borracha Horizonte, né, limite, papagaba, 10 horas da quebrada, osculpira Passa o gosto não, mundo gira e me comanda Dordido de patente, vagabunda, paisana Ah, oh, cowboy, muriçoca, suspira Assusta, intima logo quando vira quina Quem for mais fraco corre, é extinto natural Aonde tem abelha, comida com sal Olha só, ó que fim e mês, amanhã nós tá com a rapa Parou nas entre quadra, meia-feira Danada, vai, abre o porta-mala, vai Deixa o chão tremer, deixa os moleque viver É assim que tem que ser Cada um, sua responsa, seu back, sua lombra de cima Colo, spivete, frator de quadrilha Danada, tudo em casa, que é favela, é nossa cara É tipo o meu, vou dropá-la, só para que os lugares acabam Em cima das maneiras, fortalece o cenário primário Funciona em mil reais de salário A vida é espontânea, pensou muito, aí foi mal Aonde tem abelha, vem comigo, a comissão A média passa fome, em nenhum de imaginar Aonde tem abelha, comigo, a comissão Quem for mais fraco corre, é extinto natural Aonde tem abelha, comigo, a comissão E fome de vagabé, cheiojo, mas faz mal Aonde tem abelha, comigo, a comissão Tá tudo do que tem, em cirurgia, agora Aonde tem abelha, comigo, a comissão Mas aí? Dá nada aos quarenteiros, fumam com aqui no teto Respeita aos malandros que o papa aqui é reto Um ex-plande-soni, pega que tá disciplone Foi por ali, entrou no peito, sujeito homem Estilo conexão, uma peito bermudão Os playboys se comunicam, pega ele que é ladrão Fica de cara, umas horas dessa é embaçado Botaram traz dez reais, gel no colorado Traz o cigarro, botou seu quilidário E na saída da DR é um, dois, três, quatro Oferece um brinde pros parceiros da CI Tipo assim, aqueles que sempre acreditaram em mim Dá nada mais um maluco aqui na área Apelida do rei, de plana altina a girar tribo é o duque J Parceiro louco na estrada dos comboios De cheveteira, de opaleira, de corjos e tô hoje o neon no painel Do rap eu sou fiel, minha maneira a vida inteira Caneta e papel, não fica a meta Os maloqueiros que só pensem em dinheiro Ficaram aqui por baixo até o final o tempo inteiro Pra desacreditar com os deseiros trocáveis E mesmo assim aqui, não se pode deixar baixo da nada Dá licença, ouve aqui e se espalha Maluco muito doido, tipo Drear na calçada Sei disso não, se a trinca tá na mão É pros play ficar esperto e não pagar de cuzão Sem plantio frio, não dá pra desacreditar Lupa vermelha é melhor não arriscar Que os moleque tá de boina, que os moleque tá de toca E se mostra parceiro véi, aí é forca Ladrifo do PJ, colipe são o rei Nem assim, nem nem por baixo, mas na linha da lei Porque parceiro chapa meu, já viveu no breu Sintoniza o rap em cima, como já aconteceu Mexe negócios, são dez da noite O clima tá tenso, os ladrão e os doze Estilo cabuloso, os cara que é febreoso Carreta, som de mala, estilo é som raivoso Se tu não se interessa, pra mim também tá normal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Carreta, que na terra sempre vai passar mal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Se tu não se interessa, pra mim também tá normal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Da truco do DJ, em cirurgia moral Aonde tem abelha, fomiga, come sal Aonde tem abelha, fomiga, come sal Tchau Tchau